Pessoal, boa noite, tudo bem? Então, a gente hoje tem um monte de coisa para contar para vocês, né? Nós temos uma semana tão especial, tão mágica, que eu não poderia deixar de fazer essa aula e assim, né? Convidando todo mundo, porque precisamos compartilhar, né? Coisas boas também são para ser compartilhadas, né? Já chega o tanto de coisa desagradável, né? Que se vê nas redes, né? Então, estou aqui hoje para falar coisas boas para vocês. Bem, é a nossa primeira aula do ano, né? Nossa primeira aula de 2017. E eu espero que seja um ano, assim, que eu faça muito isso, sabe? Que eu consiga compartilhar bastante o conhecimento. Eu acho que conhecimento é para isso mesmo, para a gente partilhar, né? E então, boa noite, gente. Quero saber quem é que já está aqui comigo, né? Os meus alunos queridos, meus seguidores, meus amigos do Facebook, o pessoal daqui do Brasil, o pessoal do Japão, Portugal, onde a gente tem muitos alunos, muitos seguidores, né? Eu sei que o horário para vocês é meio ingrato, mas o carinho da gente aqui é grande, viu? Então, tem gente que está falando que não recebeu o link para a inscrição, o pessoal está comentando aqui no Facebook. Então, a gente está aqui, gente, em live, né? Vamos ver se nós conseguimos falar tudo o que a gente está querendo hoje. Mas, aos pouquinhos, as pessoas vão localizando a gente, não é? O Facebook avisa que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo. Então, é isso. Olha, vão contando para mim aí quem é que está já presente aí, quem é que está me assistindo. E, assim, podem, na medida que eu for falando, podem, fazendo perguntas. A Erika está aqui comigo, ela está me assessorando aqui, ela vai me passando as perguntinhas que eu não estiver vendo e tal. Todo mundo vai receber uma atenção, se Deus quiser. Bem, então vamos lá. Começando tudo de novo, né? A gente está numa semana sensacional, de um trânsito energético muito bom. E eu quero contar para vocês o que vai acontecer no dia 28 de janeiro, né? No dia 28, o dia é 28. Se você somar 28, 2 mais 8 dá 10, 10 é 1. O mês é 1. E o ano também é 1, né? 2017. 2017 é um ano universal 1. Ou seja, é a coisa mais democrática que existe. Todo mundo que habita o planeta, né? Sobretudo, obviamente, quem opera com o calendário gregoriano, não é? Que começou agora no dia 1 de janeiro. Então, todos nós estamos sendo fortemente influenciados pela energia do 1. Então, 2017 é um ano universal 1. Se você somar, 2 mais 1 mais 7 dá 10, elimina o 0, 10 é 1. Então, repetindo, nós temos no dia 28 agora, né? Exatamente dentro de dois dias, nós temos um dia, que é 1, 28. Um mês de janeiro, que é 1. E o ano, que é 1. Então, quando a gente vem nessa configuração 1, 1, 1. Nós temos o que nós chamamos de um dia de triplicidade 1. Quando acontece isso, o dia que tem uma triplicidade do 1 ou de qualquer outro número, né? Desta feita, é 1. Nós temos um portal energético. O que que acontece? Acontece uma abertura no cosmo, né? Então, a gente tem uma oportunidade de fazer uma conexão muito melhor com o plano cósmico. E é um dia muito bom, tanto pra gente agradecer, como pra gente pedir, né? Tem aquela frase, peça e será atendido. Então, é um dia muito bom pra você estabelecer, né? Configurar os seus pedidos. O que que você quer pra você, né? Isso é muito importante. Tem que ter muito claro. Qual é a sua situação hoje, né? Tudo isso é muito bom você anotar. Vamos supor que a sua pretensão esteja no campo profissional. Então, como é que você tá hoje, nesse momento? Esse é o teu diagnóstico atual. Onde você quer chegar, né? Esse vai ser o seu objetivo pro ano. E com isso, você vai traçar várias estratégias. Você vai usar ferramentas, né? Eu, hoje, quero falar um pouco de uma ferramenta, se é que a gente pode chamar assim, né? Eu, pessoalmente, prefiro falar que é uma magia. Que é uma coisa que dá muito certo. Muitas, muitas pessoas estão sendo atendidas. Eu me incluo, lógico, né? Tô sempre com uma mandala ativa. Então, o que eu quero propor pra vocês hoje, que eu vou falar um pouco, é sobre a mandala dos desejos, né? A mandala dos desejos, que a gente tem muitas postagens no blog. O que é uma mandala dos desejos? É um círculo. Ó, atenção. Precisa ser um círculo, porque o círculo é um símbolo sagrado. O círculo tem a simbologia do céu, né? Tudo que você põe dentro de um círculo é abençoado, é consagrado. Então, dentro desse círculo, você vai usar imagens, tá? E eu até sugiro a você que não faça isso assim aleatoriamente. Óbvio que você pode criar sua arte, você pode incrementar com palavras, com frases, né? Mas coloque essas imagens de uma forma relativamente ordenada, organizada, né? Saturno, que é o planeta regente, vai adorar isso, né? Nós estamos num tempo agora em que a organização, a disciplina vão ser muito valorizadas. E o universo, ele prefere as coisas assim, numa configuração mais arrumadinha mesmo, né? Então, coloque lá suas imagens, disponha da melhor forma possível, uma foto sua no centro, porque tudo aquilo que tiver à sua volta vai ser direcionado pra você. É você que vai receber. Eu tô falando assim, você, mas a mandala pode ser feita por um casal, né? A gente conhece famílias que fazem uma mandala para a família e tem a foto da família no meio. Tem as viagens que a família quer fazer, tem as aspirações, né? Quais são os desejos, aí todo mundo participa. Essas imagens você pode captar na internet, salvar tudo numa página, imprimir, recortar e colar dentro desse círculo. Tem gente que ainda gosta daquele método antigo de recortar de revistas, de folhetos, enfim, de qualquer material gráfico. E já tem até as pessoas mais avançadas, mais tecnológicas, que estão fazendo a mandala no próprio computador. Então, faz o círculo, salva tudo, coloca lá dentro. Você pode até colocar na sua tela, você tá sempre visualizando a sua mandala. Então, cada um vai ter o seu jeito de fazer. Mas o mais importante é você saber o que você quer para você, né? Monta a sua mandala, ativa a sua mandala. Você vai colocar que data, se você não fez ainda esse ano, ou até se você quer refazer por algum motivo, né? Porque a gente orientou muitas pessoas a fazerem no dia 1º de janeiro de 2017, o dia 1-1-1, que foi o primeiro portal. Esse mês, a gente está tendo quatro portais desses. A gente teve no dia 1º, a gente teve no dia 10, a gente teve também no dia 19, mas eu não foquei tanto nisso com os meus leitores, com os meus seguidores. Porque no dia 19, a gente entrou numa lua minguante. Então, apesar da abertura cósmica, a movimentação da lua minguante não é o mais interessante. Então, agora não. Agora nós estamos com uma lua nova, bacana. Agora tá tudo redondinho para você montar a sua mandala com os seus pedidos, né? E aí as pessoas me perguntam muitas coisas. Eu tenho montado posts, inclusive respondendo as principais questões em relação às mandalas. E até nessa semana, estou querendo colocar, vou ver se amanhã mesmo eu coloco no blog, novas perguntas que estão surgindo de pessoas que falam assim, o que eu faço com a minha mandala antiga? Ou algumas outras perguntas, assim, nesse sentido de... E agora, né? O que eu vou fazer e tal? Então, eu tô compilando todas as questões e vou responder lá no blog. Pra quem ainda não conhece, o nosso blog é o www.armazendaenergia.com.br, tá? Entra lá no blog, segue a gente. A gente manda todas as atualizações pra vocês rapidinho. Então, voltando aos portais, né? Nós, então, estamos tendo agora, teremos, né? Neste sábado, o quarto portal de triplicidade do um e o último, né? Último do mês e último do ano. Depois a gente vai ter alguns portais duplos. Dois do dois, três do três e por aí vai. Cada um deles, gente, trabalha algumas energias especificamente. Quando eu falo do número um, eu falo em ação, em coragem, em foco, né? Em liderança. Então, é aquela coisa, você tem que dar um passo na sua vida. Tem uma ação que você ainda não conseguiu fazer, uma coisa que você não conseguiu resolver. Você precisa começar alguma coisa. Você tem planos pra começar o seu negócio próprio. Buscar uma nova profissão. Tudo que for novo, entra nessa questão do um e um. Tudo que for auto, tá? Autodisciplina, auto, qualquer coisa. Porque autonomia é uma coisa que tem muito a ver com o número um. Independência, autossuficiência, tudo isso. O que você tá querendo pra esse ano se encaixa nesse quesito? Então, manda ver. É agora. Tá? E você tem exatamente o dia de amanhã pra você fazer uma lista de tudo que você quer. Faz a listinha. Da listinha, você pode fazer mapas mentais pra você ver onde é que você quer chegar e tal. E vamos pra internet. Vamos procurar imagens, por exemplo. Vamos supor que você queira fazer uma viagem pro Egito. Então, você capta lá na internet umas imagens das pirâmides do Egito e tal. Põe lá na mandala. Tá? Agora, eu te pergunto. Você tem dinheiro hoje pra ir pro Egito? Você sabe como você faria essa viagem? Com quem? Tudo isso, você precisa fazer um planinho seu. Você vai ter isso no papel. E aí, obviamente, você vai trabalhar junto com a sua mandala. Ela vai trabalhar em nível cósmico, energético, quântico, pra você conseguir aquilo. E você vai trabalhar aqui na Terra. Sabe? Então, vamos ver quanto que eu preciso. Ah, eu vou precisar guardar aí uns mil reais por mês. Beleza. Então, vamos fazer as aparas. Vamos parar de comprar coisa que não é tão necessário, né? Coisas que não são tão auspiciosas nesse momento. E vamos começar uma aplicação. Ou começar a comprar moeda. Alguma coisa assim. Já pra entrar na energia da viagem. Visitar blogs. Comece a fazer o seu roteiro. Que companhia de aviação você vai usar. Segue um blog, uma fanpage no Facebook. Dessas que fazem... Que colocam, né? Promoções de passagens. Até vou fazer um merchandzinho. Tipo, melhores destinos. Que é uma fanpage que eu tenho. Vamos acompanhar, tá? E aí você já tá entrando na energia da tua viagem. Ela ainda não aconteceu, digamos assim, aqui, né? No mundo material. Mas lá. Lá no plano cósmico. Ela já tá acontecendo. Porque graças aos seus pensamentos. As suas atitudes. Então, aquela coisa, né? Você sabe que você tem que guardar aquela grana pra sua viagem. Mas aí você passa em frente àquela loja de sapato. Irresistível. Com uma liquidação de verão. Assim, com 50% de desconto. E você perde a cabeça. Aqueles mil reais da viagem. Foi tudo naquela coisa adorável que nós mulheres amamos. Que são os sapatos e as bolsas, né? Então, não pode. Nesse momento, você se distancia, né? Da realização do seu desejo. Então, eu sempre brinco, né? Falo com os meus alunos. Eu falo assim. Quando eu era criança, a gente brincava de uma coisa. Era uma brincadeira que chamava chicotinho queimado. Quem nasceu em meados do século passado. Deve ter brincado disso, né? Então, era aquela brincadeira. Que você escondia uma coisa num lugar. E aí o povo começava a procurar. E você falava. Tá quente. Tá frio. Tá morno. Tá gelado. Então, lembrem dessa... Do chicotinho queimado. É aquela coisa, né? Você entrou numa loja. Uma dessas casas que vendem. Moedas. Você fez aquele cartão. Olha, vou colocar hoje mil reais. Que eu quero alimentar esse cartão aqui. Nossa, tá quente. Tá pelando. A sua viagem tá ali bombando. Entrou na loja de calçados. E torrou mil reais, assim. Seis pares. Tá frio. Tá gelado. Então, você também tem que monitorar as coisas que você quer trazer pra você, né? Você quer um negócio próprio. Você quer abrir o seu restaurante, né? Ou alguma coisa assim. Ou até uma loja virtual. E você vai fornecer algum tipo de alimento. Então, o que que você tem que fazer? Você vai por alguma coisa lá com essa simbologia na sua mandala. E vai correr atrás. Você vai fazer curso. Você vai pro Sebrae. Você vai fazer um curso exatamente naquela área gastronômica que você vai trabalhar. Então, você tá trabalhando pra coisa, né? O seu lugar passa a ser aquela região lá no centro que fornece utensílios e tal. Você vai ver que você não tem outro tom no bolso. Você vai lá olhar as coisas. Anotar os valores. É assim que a gente entra na energia das coisas. É fazendo um test drive num carro que você quer comprar. Falando com o vendedor, né? Você começou a entrar na energia da coisa. Tá bom, gente? Então, dia 28 é dia de mandalar. E aí eu vou perguntar pra Erika. A gente vai dar de presente o e-book da mandala dos desejos? O que que as pessoas precisam fazer? São se inscrever no armazém. Ah, então todas as pessoas que se inscreverem... O e-mail lá dentro do armazém... Deixarem o e-mail lá dentro do armazém. Tem um linkzinho lá pra vocês clicarem. Vocês vão ganhar um e-bookzinho explicando tudo sobre a mandala dos desejos, tá bom? É uma lembrancinha que a gente quer dar pra vocês hoje. Pra vocês lembrarem que a gente tem ainda o ano inteiro, quase inteiro pela frente, né? E que dá pra gente fazer muita coisa ainda, tá bom? E olha só, né? Dizem que coincidência é uma coisa que não existe. Que existe é casualidade. E por esse motivo... Ou melhor, é causalidade. E a gente tem uma coisa que vai acontecer nesse sábado. Juntamente com o portal energético 111, nós temos também o início do ano novo chinês. Por isso que eu já tô falando aí, ano novo de novo. A gente acabou de ter o nosso ano novo, né? E quatro semanas depois, outro ano novo. Agora, dessa vez, é o ano novo chinês. Mas, lógico, né? É uma comemoração. A comemoração existe no mundo todo, né? A comunidade chinesa é imensa. Os seguidores da filosofia chinesa são inúmeros, né? Mas o epicentro da coisa tá lá na China. Acontece que a energia, ela toma conta do planeta todo. Então, nessa hora, forma-se aquela coisa que a gente chama de egrégora. O que é a egrégora? A egrégora é uma energia forte, coletiva, né? Todo mundo naquela vibração de fé, de esperança. É aquilo que a gente sente. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre passo o ano novo à beira-mar, né? Com muita gente. E eu fico, assim, permanentemente arrepiada, tocada, porque é muita vibração. Ali, todo mundo que tá ali, seja com uma velhinha na mão, um champanhe, com aqueles confetes prateados, dourados. Todo mundo ali tá com o coração cheio de esperança, né? Vai mudar o ano, vai ficar tudo melhor, principalmente depois de 2016. Eu nunca vi um Réveillon com tanta vibração como esse. Nossa, foi incrível, assim. As pessoas estavam... Eu vi muita gente chorando. Eu vi um menininho que estava do meu lado. Menininho, acho que de uns 5 anos. Ele tava chorando. Aí a mãe dele falou, ele é muito sensível, né? E a gente chorando junto com o menino já, né? Porque todo mundo fica muito emocionado mesmo, né? Então, toda essa vibe vai acontecer lá na China, em todos os lugares onde o Ano Novo Chinês for celebrado. Aqui em São Paulo mesmo, a gente sabe que na liberdade vai haver dois dias de festas, né? Com todo aquele cenário bonito, com dragão, com muito vermelho, muito dourado, porque o vermelho é a cor do Ano Novo Chinês. Você sabe por quê, né? Porque o vermelho é uma cor que repele as más energias e atrai as boas energias, né? Então, eu até vou dar umas diquinhas, assim, pra vocês hoje sobre o Ano Novo Chinês, né? Bom, vou dar as dicas daqui a pouco, porque primeiro eu vou falar, porque senão todo mundo começa a anotar as dicas. E o que eu vou falar agora, que é muito sério, que é do galo. Esse ano é do galo, não é o galo, o clube atlético mineiro, vai ser o ano dele também, eu não sei, tudo pode ser, né? Mas é o ano do galo de fogo, né? Porque todos os animais chineses, os 12 animais chineses, eles também vibram num determinado elemento da medicina chinesa, né? Então, nós temos o fogo, água, metal, madeira, terra, né? Então, sempre, o ano passado, a gente, quer dizer, o ano passado, a gente tá nos últimos dias do macaco de fogo, que o ano tá terminando agora, o ano perante a astrologia chinesa, né? O macaco de fogo, ele tinha uma energia completamente diferente do galo, mas o elemento é o mesmo. O fogo te leva a quê? A impulsividade, entusiasmo. Então, é um elemento muito interessante. O fogo tá muito ligado ao espiritual, né? A transmutação. Só que o macaco, que é o bicho desse ano, o macaco, ele não quer nem saber. Ele tá num galho aqui, tá tudo maravilhoso, ele tá com a vida que ele pediu a Deus, mas ele olha num outro galho lá pra cima e fala, puxa, eu podia tá melhor, né? Com uma varanda gourmet, assim, tal. Ele não tem dúvida, ele vai se lançar pro outro galho. Ele se arrisca, tá? Agora, o bicho desse ano, que é o galo, o galo não se arrisca. O galo tem bastante medo de dar um passo errado, né? Então, eu até fiz uma chamada, as pessoas que nasceram em 93, 81, 69, 57, 45, 33 e 21, que eu acho que são pessoas já mais idosas, né? Essas pessoas, elas, em geral, pertencem ao signo do galo. Por que que eu tô falando em geral? Porque vocês estão vendo que o ano chinês, ele começa sempre assim. Ou mais pro final de janeiro, começo, até meados, às vezes, de fevereiro. Mas, em geral, é final de janeiro, começo de fevereiro. Se a pessoa nasceu antes desse período, ela pega o animal do ano anterior, que tá vindo, né? Vira o nosso ano gregoriano. Então, precisa dar uma olhadinha direitinho, né? De acordo com o dia em que essa pessoa nasceu, pra ver qual é o animal dela. Então, essas pessoas que nasceram nesse ano, são pessoas que são galo no horóscopo chinês. Elas serão muito beneficiadas esse ano, tá? E elas têm um pouco desse perfil que eu vou falar do galo agora. A gente sabe que existe, assim, uma analogia entre os bichos do horóscopo chinês, os doze animais sagrados, conforme a lenda, né? E os signos da nossa astrologia ocidental. O galo, ele tem muito a ver com o signo de virgem. Então, se você for virgem no horóscopo, você tem muito a ver com a personalidade do galo. Aquelas coisinhas básicas. O galo é perfeccionista, né? O galo é super organizado, disciplinado, planejador. Então, tem muito a ver com o signo de virgem, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui pra dar uns alôzinhos. A Thaís Aquimor, uma queridíssima de Jundiaí, né? De um casal que a gente gosta muito, a Thaís e o Dani. A Thaís tá falando assim, que ela nasceu no dia primeiro. Se isso influencia em algo. Com certeza, Thaís, todas as pessoas que nasceram nos dias 1, 10, 19 e 28, terão uma força a mais no ano de 2017. Por quê? Porque vocês já são um. Quem nasce nesses dias já tem essas características. São pessoas que saem na frente, que puxam os outros, que têm muita iniciativa, coragem, né? Pessoas que nasceram também no mês 1 e no mês 10, que acaba tendo a vibração do 1, também tem essa sub-influência do mês. Não é tão assim marcante quanto o dia, mas também tem uma influência bem grande, né? Então, é isso, Thaís. Vai ser um ano muito bom, se Deus quiser. Pisa no acelerador que vai dar tudo certo, tá? Ana Cristina Poli, minha amiga querida. Beijo, Aninha. Adorei saber que você tá com saudade. Também tô com saudade de você, do Chico e de todo mundo. A Liliana, de Portugal. A Fátima, queridas também. A Fátima, minha aluna também, lá de Portugal. Um beijo grande pra esse país que eu amo, amo de paixão. A Suzana, que vai lançar o blog dela. Ela já tinha me falado exatamente no dia 20. Oi, Suzana. Sucesso total, tá? Veste vermelho, você que é toda fashion. Eu vi outro dia você com vestido de, como diria meu pai, assim, de fechar o comércio, né? Então, bota o vestido vermelho, fica linda, usa umas coisas douradas, assim, e vamos comemorar o ano chinês e o portal 1, né? A Angélica tá perguntando que ela tá no ano pessoal 1, se a influência é maior. Com certeza, Angélica, vai ser um ano muito bom pra você, porque você dobra a energia do 1, tá? O ano universal é um ano pra todo mundo, né? Daqui a pouquinho eu vou falar nisso. O nosso ano pessoal é uma coisa da gente. Então, uma coisa se relaciona com a outra, né? E você faz a dobradinha. Ano universal, ano pessoal, os dois com a vibe do 1, né? Ai, 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 muitos beijos pras minhas alunas queridíssimas que estão aí, a Lu Pimentel, lá de Niterói, queridíssima Lu, a Zélia, a Cássia Severo e a Juliana Giovanetti. Então, um beijo muito grande pros meus alunos do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que eu tenho uma galera lá, né? A gauchada é demais, do Paraná, né? Que tem a Cássia, tem a Marisa. A Juliana, não tô me lembrando de onde ela é, mas tem os meus alunos queridos aqui de São Paulo também, né? Então, um beijo pra todo mundo. Ai, a Erika tá falando que tem 78 pessoas assistindo a aula, que se chegar no 100, ela vai dar um outro e-book surpresa. Então, ela tá falando se vocês não querem compartilhar, chamar seus amigos pra aula, pra gente ter mais pessoas na sala. E as minhas alunas, por favor, bota lá no grupo, né? No Numerologia, no Formação, né? Pra o pessoal me ver aí, tá bom? Vou ficar super feliz, né? Então, galera, tava falando dos galinhos, né? Ah, por falar nisso, gente, depois eu vou contar pra vocês. Eu tô com dois cursos online. Um que a gente já concluiu, já tá chamando uma turma nova, que é uma introdução à numerologia cabalística, que é um curso que chama Os Números e Você, e tô formando um pessoal, assim, sensacional no curso de formação de numerologia cabalística. Mas, olha, é difícil saber quem é melhor. Eles estão, assim, muito bem mesmo. Tô muito feliz com isso e logo, logo, já tô chamando o pessoal pro novo curso, né? Pra gente começar tudo de novo, que é uma alegria muito grande. Eu tô amando dar aula online. Já conheci pessoalmente alguns alunos meus. E aqui em São Paulo, lá no Rio. Essa semana eu vou conhecer uma aluna minha de Santos, a Roberta. Tô pra ir pra Porto Alegre, né? Deu baixo astral aqui, tchau, né? Eu vou pra Porto Alegre, logo, logo que eu quero levar meus livros. Tô lançando um livro agora de numerologia cabalística. Chama-se A Revelação. Como a numerologia cabalística pode transformar a sua vida. Então, a gente vai ter agora, até o final, ou melhor, até o meados, né? De fevereiro, a versão impressa do livro. Depois eu vou chamar vocês pro encontro aqui em São Paulo, pra gente se conhecer pessoalmente. Se vocês quiserem, eu vou autografar os livros, inclusive, né? Pois é, galos. Prestem atenção. Gente, o galo, dentro da astrologia chinesa, começando o ano dele agora, ele passa a nos influenciar muito com a sua personalidade, né? O galo é um bicho otimista. Aí você vai falar assim, galo é otimista? Pensa num sujeito que acorda às quatro horas da manhã e canta. Você faz isso? Ah, precisa ser muito otimista, né? Porque o galo é um animal solar, né? Ele se conecta com os primeiros sinais do amanhecer do dia, né? Do despertar do dia, quando a luz do sol ainda nem está visível pra gente. Como os animais têm uma outra sintonia com a natureza, o galo canta pra anunciar que está raiando o novo dia. Então, ele tem essa característica, né? Ele é rotineiro, ele faz isso todas as manhãs, né? Ele canta. Então, eu acho que ele dá uma alegria. Todo mundo que já morou no interior, que já morou na roça, tem uma memória muito bacana desse canto do galo, né? No amanhecer. E o galo, ele nos transmite coragem. O galo é um bicho corajoso. Ele enfrenta todo mundo, tanto que ele tem fama de briguento. E é a fama que se justifica, porque ele é briguento mesmo. Está num lado B do galo, né? Mas ele é um animal muito responsável, muito organizado. Vocês já repararam quando o galo aparece, que as galinhas vão tudo, cada uma pro seu puleiro. Quem tem que botar o ovo, vai. Porque ele tem aquela coisa da chefia, né? Aquela empáfia, né? O galo, ele anda com o peito aberto. A gente fala que na astrologia chinesa, ele é como um pavão. Então, ele se acha mesmo ali o dono do terreiro e ele se impõe. Ele é um bicho imponente. Então, nós vamos ter essa influência de autoconfiança, de quem se banca mesmo, né? De otimismo, de coragem, de organização, de determinação, de honestidade, tá? O galo é um bicho transparente, ele não é dissimulado. Tudo isso é muito importante, porque são características que ele nos transmite e que serão necessárias no ano de 2017. Até porque, quem já assistiu o meu workshop, eu sempre faço o workshop no final de ano, eu faço presencial e já desde o ano passado, desde o final de 2015, a gente já lançou as versões online. Então, já teve para 2016 e agora estamos... Aliás, a gente ainda está com esse workshop para vender. Se você se interessar, a Erika vai colocar para vocês aí nos comentários o link para vocês conhecerem, se quiserem adquirir. É um preço muito bacana e tem muita informação. Porque aí eu vou falar de tudo. Eu falo de numerologia, eu falo de astrologia, de... Principalmente astrologia, hein? Esse ano é super necessário. Orixás, Mandala dos Desejos, a Pedra do Ano, tudo lá. A gente hoje não tem tempo de se estender muito aqui, mas se é uma coisa que te interessa, vai que você vai adorar, tá? Assim como nossos cursos também. Estão sempre abertos para novos alunos, os cursos de numerologia, né? Bom, então, gente, voltando para cá, principalmente nesse ano de 2017, que começam os 36 anos de regência de Saturno. Essa é uma regência longa de Saturno. Eu falo muito sobre isso no curso. E ele também, Saturno, é o regente deste ano. Saturno é outro planeta também que é bem severo, né? Ele também pede muita responsabilidade, muito centramento, justiça, honestidade. Se você não tiver retidão, se você ficar saindo da linha, você não vai se dar bem com Saturno. E a regência dele começa agora no dia 20 de março, que é outro ano novo. Aí é o ano novo astrológico, tá? É o ano novo dos iniciados, dos esotéricos, assim, né? Dos astrólogos. Então, vamos lá. O que a gente precisa evitar no ano do galo? Bom, pensem um pouquinho. O galo gosta de uma briguinha, né? Vai ter muita discussão esse ano. A gente sabe, quem transita pelas redes sociais já viu o fenômeno que são os haters, né? Hater, que vem do verbo to hate, em inglês, que significa odiar. Então, nós temos os odiadores juramentados nas redes sociais, que são aquelas pessoas que, se você se refere à sua cidade, fala, ai, hoje é dia de Sampa. Sampa! Que coisa horrível! O nome da cidade é São Paulo. Então, tá cheio de gente aí que não tem o que fazer e fica cutucando os outros. Então, conselho de quem tá estudando o galo há meses, não entre nessa. Sai fora! Tem tanto amigo no Facebook, gente, assim, tem que ficar lá no canto dele mesmo, né? Então, fique com as pessoas que te fazem bem, com pessoas éticas que não ficam entrando nas postagens dos outros pra criticar, pra criar briga, né? Não entre em discussões, em controvérsias, sabe? Principalmente, principalmente no trabalho. Ambiente de trabalho esse ano vai ser uma coisa que vai pipocar. Então, não tome partido, sabe? Tá tudo bem sempre, a vida é linda, não entre em discussão, porque senão você vai ter problema, tá? Outra coisa também, lembra que eu falei pra vocês? O galo não é como o macaco, ele não se arrisca. Vão aparecer esse ano muitos negócios de risco, oportunidades assim, você investe X e ganha X com três zeros na frente em pouco tempo. Não entre nessa, tá? Negócios de risco em ano do galo, nada a ver mesmo. Você que é de virgem ou que é em algum ano do galo, você deve ser assim. Aquela pessoa que analisa muito, né? Faz custo-benefício, prose contra, tal, então, calma, viu? Quando for, você pode cair numa armadilha. O galo, ele é um animal, principalmente o galo de fogo, ele é um pouco impulsivo, né? Então, cuidado também com picos de impulsividade agora em 2017 pra tudo, pra terminar um relacionamento, pra começar um relacionamento, para fazer negócios, pra pedir a conta no trabalho, sabe? Cuidado, faz as coisas com calma, tá? e também o excesso de perfeccionismo, né? O galo é um bicho perfeccionista, ele é. Então, tudo que é demais pode trazer desequilíbrio, né? Então, cuidado com isso. Bom, então, eu já falei um pouquinho pra vocês das cores da sorte. Ah, faltou eu falar de uma palavrinha aqui que eu acho que resume muita coisa do ano do galo. Uma coisa que todo mundo precisa ter esse ano, transparência. Transparência. Seja no amor, seja nos negócios, sabe? A pessoa que tem transparência, ela não deve nada a ninguém. Ela não tá com a ficha suja. Vocês estão vendo que quem tá com a ficha suja não tá se dando bem, né? E vai ficar pior. Isso eu posso assegurar pra vocês. Então, principalmente no trabalho, nos negócios, no amor, na vida social, transparência é que nem canja de galinha, né? Não tem contraindicação. Eu não como galinha, mas é um ditado antigo, né? As cores do ano novo, como eu já falei, são o vermelho e o dourado. Então, e coincidentemente, o número um também vibra a cor vermelha. Então, se vocês quiserem usar alguma coisa vermelha no dia 28, vocês podem também fazer uma mesa especial de ano novo chinês com frutas vermelhas, né? Morango, qualquer outra frutinha vermelha. Agora, tem aquelas ameixas que estão em plena safra. Pode usar uma toalha que tenha motivos vermelhos, dourados, né? Os chineses, eles têm uma coisa que eu acho muito legal. Eles falam assim, que a felicidade, a verdadeira felicidade, está no contentamento. Isso, eu trabalhando com o Feng Shui, eu aprendi muito com os chineses, né? Os chineses falam assim, você tem uma casa, puxa, que sorte que você tem, como você é uma pessoa abençoada, você tem pai, tem mãe, você tem filhos, nossa, que bênção, né? Você tem uma mesa pra você comer, você tem comida pra colocar em cima da mesa, nossa, quantas bênçãos, eles falam muito nisso. Então, ter essa sensação de contentamento que é muito parecido com a gratidão, estar contente por aquilo que você tem, né? E assim, fazer uma mesa com essa sensação de contentamento pode ser uma mesinha com coisa simples, mas você vai colocar uma louça bonita, é recomendável que você tenha frutas na mesa, né? Dizem que você tem que passar o ano novo com dinheiro, a maior nota que você tiver. Tudo bem, se for a de 20, vai ser a de 20, a de 10, a de 50, a de 100, se você tiver, você vai embrulhar num papel vermelho ou colocar o que eu acho até mais recomendável num envelope vermelho, porque envelope vermelho traz sorte, traz abundância, né? E, então, você coloca o seu dinheirinho, é bacana também, por exemplo, um casal ou um grupo de amigos fazer uma troca. Você oferece um envelope para o seu amigo, tem uma frase, ó, é... Ai, eu não anotei aqui, mas eu tenho uma frase que é o que os chineses escrevem nos envelopes, aí, transcrito para o português, né? Eu vou colocar lá no blog, vou fazer um post, amanhã mesmo eu coloco para vocês copiarem. Eles fazem isso na China, os familiares, por exemplo, eles trocam envelopes, então, por exemplo, eu trabalho com a Erika, então, eu pego e dou um envelope para ela, com cem reais dentro, e ela dá um para mim com, por exemplo, trezentos reais dentro, pode ser assim? Tá bom, né? E no envelope vermelho se escreve essa frase, essa frase, lógico que eu não lembro, né? Mas ela, ela deseja para a pessoa sorte, abundância e longevidade. Os orientais, eles, eles valorizam muito isso, né? Uma vida longa, com saúde, com qualidade, com paz, né? E, então, providenciem os envelopinhos, vocês podem fazer uma brincadeira entre as crianças, né? Eu acho bacana isso, porque, né? É gostoso fazer um ritualzinho, assim. E, para quem tiver muito sem grana e fala assim, nossa, acho que eu não vou conseguir fazer esse envelope, vou dar mais uma dica, todo mundo tem um pacote de espaguete em casa, tem ou não tem? Né? Espaguete é baratinho, caramba, pode ser, não precisa ser um barila, né? Pode ser de qualquer marca. O macarrão não falta na mesa dos chineses no dia do ano novo. Principalmente, o macarrão de fio, né? Quanto mais longo o fio, melhor. Então, eu tenho aquele, acho que é tagliatelle, isso eu já estou falando dos nomes em italiano, mas qualquer macarrão de fio, que sejam fios longos, né? para o chinês, traz longevidade, e aí você usa um molho de tomate, que é vermelho, né? De preferência, feito com fruto natural, tal, e você vai estar dentro da, dessa egrégora dos chineses, você vai comer esse macarrão com contentamento, pensando numa vida longa, gostosa, que é coisa melhor. Olha, gente, o ano do galo vai ser muito bom para quem é serpente, dragão e boi. Não vai ser lá muito bom para quem é cachorro, coelho e porco. Nada contra os palmeirenses, viu, gente? Esses três signos precisam, assim, estar mais atentos a todas essas coisas que eu falei, com negócios de risco, com armadilhas, com discussões, tá? E os outros signos que eu não mencionei aqui estão dentro de um parâmetro de neutralidade. Só o rato, que eu me lembro bem, que, assim, ele vai ser muito favorecido financeiramente esse ano, né? E, então, eu acho que com isso a gente falou bastante coisa, né, do ano chinês. E eu vou, então, colocar no blog. A Erika me sinalizou agora há pouco que tinha 94 pessoas na sala. Você vai ter que cumprir sua promessa, hein? Olha o galo, hein? Ajoelhou, tem que rezar. Né? Gente, movimenta aí pra chegar sem, pra Erika ficar feliz. E, mesmo que alguém não tenha assistido a gente agora, ao vivo, depois, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, eu fico super feliz, porque a gente quer que o nosso trabalho chegue pro maior número de pessoas, as pessoas, né? A Mara. Vou acrescentar algo na minha mandala dia 28. Preciso datar novamente? Eu acho que não, Mara. Você pode entrar numa conexão com a sua mandala, né? Eu faria isso. Eu faço umas coisas estranhas, mas eu acho que funciona. por exemplo, você pode pensar, né? Repetir mentalmente, olha, hoje é dia 28 do 1 de 2017, um dia eu estou me conectando com forças superiores, tô acrescentando aqui na minha mandala. Eu também vou fazer isso, Mara, tá? Porque sempre tem umas coisinhas que a gente, não sei se não esquece ou não tá valorizando tanto, né? Naqueles dias, mas olha, eu se fosse você, eu colocava alguma coisinha assim, tipo, mapa numerológico cabalístico, porque você e uma galera desses meus alunos da formação, vocês vão bombar esse ano fazendo mapa. Então, coloca lá, se você não colocou ainda, põe agora, tá? Mais alguma pergunta? A Erika tá me passando uma perguntinha aqui, enquanto isso eu tô vendo, se tem alguma coisa que eu não falei. Ah, gente, eu falei, o galo, ele é muito pontual, né? Acho que eu falei isso pra vocês e muito prático também. Então, eu vou falando dessas coisas pra gente ir incorporando essas coisas na nossa vida, né? Como eu disse pra vocês, gente, o ano pessoal de cada um de nós é muito importante. Você quer saber qual ano pessoal que você tá? Soma o seu último aniversário. Por exemplo, você fez aniversário agora, dia 10 de janeiro de 2017. Então, você vai somar e vai dar um 3, porque o 10 é 1, o mês é 1 e o ano é 1. Então, você acabou de entrar num ano pessoal 3, tá? Então, assim, pra você, esse ano vai ser um ano de upgrade, um ano de bastante criatividade, comunicação. Você tem que buscar isso, né? É um ano pra você criar, é um ano pra você viver muito social, é um ano que você precisa crescer em alguma coisa na sua vida. Aquele famoso upgrade, um passo a mais, tal, né? Se a gente não cresce pro bem, a gente cresce na barriga, tudo que a gente não quer, né? A não ser que seja a barriga crescendo por causa de um bebê, porque as pessoas ficam muito férteis também no ano pessoal 3. Então, o ano universal 1, que pra todo mundo impulsiona para o novo, para o start, pra dar um início, pra... Vai fazer isso com você também no ano pessoal 3. Só que o teu caminho pessoal é pela comunicação, pela criatividade. Então, por exemplo, você tá buscando um trabalho, tenta ver se você conhece alguém naquela empresa. Então, é o social, o seu network. Próximo passo, você vai mandar um e-mail, uma mensagem pra essa pessoa, a comunicação. O texto tem que ser objetivo, representando aquilo que você quer, né? De alguma forma. Pelo menos, você é uma pessoa pra tomar um café com você, se você não quiser entrar em detalhes na mensagem. Então, você deu o famoso primeiro passo, mas de acordo com o que você tá vivendo no teu ano pessoal. Isso no ano pessoal 3. Se fosse, por exemplo, o ano pessoal 4, seria por um outro caminho. O caminho da organização absoluta, da disciplina, né? Então, aquela coisa, meu Deus, por que eu não consigo esse trabalho? Por que eu não tô fazendo certo? Então, pra cada um, mesmo dentro da energia do ano universal 1, tem um caminho do ano pessoal. Nesse workshop que eu falei pra vocês, que eu tô oferecendo desde dezembro, que eu falo das regências de 2017, a gente tem um material onde tem todos os anos pessoais, ano pessoal 1 até o 9 e as pessoas gostam muito, né? Porque a pessoa vê o seu ano pessoal, vê o do marido, vê o da filha e já até rola aquela comunicação, né? De falar, olha, você tá no ano pessoal, tal, é legal você fazer isso, então, copia e cola pra pessoa aquele ano pessoal, então, a gente trabalha muito isso nesse workshop, é bem voltado pra isso mesmo, né? sobre os anos pessoais. A Nú, Mábia, como chama? Núbia, né? Núbia? Você escreveu outra coisa aqui. É Núbia? Deixa eu chamar aqui. Peraí. Mábia. Mábia. Então, eu tô lendo certo. Desculpa, Mábia. A Mábia, ela nasceu no dia 20 de junho, né? E ela quer saber em que ano pessoal que ela está. Ótimo, Mábia, porque eu ia pegar justamente um exemplo assim, de alguém que ainda não fez aniversário esse ano, né? Você fez aniversário dia 20 de junho de 2016, foi o seu último aniversário, né? Você vai fazer outro agora no junho desse ano. Então, o que você vai fazer, Mábia? você vai somar 20 mais 6 mais 2016 que foi o seu último aniversário, tá? Diferente da pessoa que eu falei agora há pouco, que fez em 10 de janeiro de 2017. Ela já fez esse ano. Você não, você fez o ano passado. Então, você somou do ano passado. Quando a gente soma tudo, dá um 8, né? 2 mais 6, 8, com 2, 10, 11, 17. 1 mais 7, 8. Então, você entrou no dia 20 de junho de 2016 num ano pessoal 8. Que ano bom, hein, Mábia? Pisa no acelerador, porque o ano 8 é o ano da realização pessoal, da materialização, aquele ano que você vê se concretizar tudo aquilo que você vem plantando desde o do ano pessoal 1, né? Então, esse ano você vê as coisas se realizarem. É um ano muito bom financeiramente. É lógico, né? Quem lá no ano 1 plantou chuchu não vai querer colher melão no ano 8. Plantou chuchu, vai colher chuchu. Então, por isso que a gente tem que conhecer os nossos anos pessoais e sempre fazer a lição certa. pra gente sempre ter um ano pessoal mais tranquilo, mais produtivo, né? Então, tá respondida a questão da Mábia, né? Então, Mábia, se você quiser saber mais, veja lá o nosso workshop. Ficou muito legal. Eu faço esse workshop presencial desde 2012, né? Desde 2012. Eu faço aqui em São Paulo e faço em Santo André, na Casa da Tati, que é uma querida parceira nossa. E faço também no Ponto Mar, que é o espaço de outras duas queridas, a Regina Machado e a Márcia Canteiro, lá no metrô Ana Rosa, né? E aí, por demanda de pessoal que mora em outros, outras cidades, estados e países, a gente começou a fazer a versão online. E aí, muita gente também que mora em São Paulo, às vezes perde o evento, não pode ir, acaba optando. É lógico, a versão online tem muito mais material, porque você não tem aquela temporalidade do evento presencial, né? A Tati tá com a gente aí online, a Tatiana? Deve tá, né? Bacana, um beijo pra Tati, então. Muito bem, temos mais perguntas. Pode repetir as cores do ano? Isso no sábado? No dia... Ah, se eu posso repetir? Ah! Acho que eu tô um pouco lerda. vou repetir. Bom, tradicionalmente, a cor do ano novo chinês é o vermelho. Por quê? Porque o vermelho é a cor mais auspiciosa para os chineses, né? Eles falam que o vermelho te protege da má sorte e chama a boa sorte. Tanto que nos trabalhos de Feng Shui, por exemplo, a gente tem essa prática, aliás, eu e a Erika a gente adotou isso para tudo. Todo o dinheiro que a gente recebe, cheque, comprovante de depósito, se a gente não tem, a gente imprime, a gente coloca tudo dentro de um envelope vermelho, pelo menos um dia aquilo fica sendo protegido, né? O vermelho limpa. Vamos supor que você receba um dinheiro de uma pessoa que não está com muita vontade de te pagar. Então, os chineses acham que esse dinheiro ele não vem puro, ele não vem abençoado, mas quando você coloca num local, por exemplo, uma gaveta de uma loja, uma gaveta do caixa forrada com aquele papel camurça vermelho, com qualquer outro papel vermelho, o fato de você guardar o seu dinheiro ali, guardar os cheques ou qualquer comprovantes de operações bancárias, tal, aquilo protege, limpa o seu dinheiro, né? E pra tudo, o vermelho pro chinês é sempre uma cor de proteção. O dourado é porque o elemento metal, né, é o representado no caso pelo ouro, é o elemento que chama a matéria. Então, assim, pra que não falte o alimento, né, não te falte a parte financeira do seu sustento, o dourado também chama o financeiro, tá? O vermelho chama todas as espécies de sortes positivas, né? Então, é isso, espero ter respondido a sua pergunta, né? A gente já tá com uma hora e dez de aula e daqui a pouquinho o nosso celular começa a dar sinal aqui que tá na hora de acabar. Tem mais alguma perguntinha? Hum, vou falar de novo do meu livro, porque foi um livro, assim, que foi feito com tanto carinho, é um livro sobre numerologia cabalística, é super fácil de você entender, identificar quais são os seus números da família inteira, em que ciclo que você tá, em que ano pessoal, tem um monte de coisa, tem um, praticamente, um mapa inteiro no que se refere à personalidade, data natalícia, nome e data natalícia, tem tudo lá no livro. Esse livro está à venda na Amazon em formato de e-book, que se você baixar o aplicativo deles, do Kindle, é super tranquilo, você pode ler no celular, no computador, em qualquer gadget que você tiver, dá pra ler assim, é bem, bem legal mesmo, sabe? e ele custa na Amazon no formato e-book, quanto que custa o livro? 16 reais e alguma coisa, gente, não lembro de que seria. Super baratinho, né? E depois eu vou ter a versão impressa dele, que ainda não tá pronto. Ai, ai, ai. Deu falar um pouquinho de cada ano pessoal? Bom, pelo que eu tô vendo aqui de bateria no celular, eu não vou poder me estender muito, né? Mas, vamos falar um pouquinho então. Bom, quem tiver no ano pessoal 1, que acho que é o caso da Angélica, se eu não me engano, é, o ano pessoal 1 tem a mesma energia que o ano universal agora, é a energia do 1, né? Então, no ano pessoal 1, é o ano que você vai lançar as suas sementes. É uma simbologia, uma metáfora, mas é aquela coisa, tanto que a gente tá chamando o ano de 2017 de ano semente, porque você não tá lançando a sua semente agora, pensando no 31 de dezembro. Você tá lançando a sua semente agora, pra você colher no oitavo ano desse ciclo e pra você concluir tudo no nono ano desse ciclo. São nove anos agora que, né, tô falando mais em termos universais, de ano universal, que a gente vai ter pra produzir uma série de coisas na nossa vida. Então, se você está num ano pessoal 1, é o seu ano de lançar sementes, começar. Novos projetos, novas coisas. Então, provavelmente, né, você passou, provavelmente não, com certeza, você passou por um ano 9 e provavelmente junto com o ano de 2016, que também foi um ano 9, né, universal. E vocês viram, né, gente, o que aconteceu de coisa no ano 9, porque o próprio planeta Terra foi cultivando essas coisas, né, então agora, 2016, foi aquela limpeza mesmo, foi um ano de limpeza planetária. e nem sempre a limpeza passa a mão na cabeça das pessoas, né, mas quem passou pessoalmente por um ano 9, o ano pessoal 9, sabe que foi um ano meio, né, meio doidinho, assim. Então, agora que você já limpou tudo que você tinha que limpar no ano 9 e está num ano pessoal 1, você está com a sua terra limpinha, o momento de você escolher suas sementes e se lançar, fazer coisas novas, buscar novas possibilidades, né, e ter ação. O lema do 1 é eu faço, sei lá, não quero nem saber, eu vou e faço, as pessoas 1 são assim, né, vocês sabem do que eu estou falando, a pessoa já sai na frente, você está falando, ela já está resolvendo tudo, né, e, assim, em linhas gerais é isso, agora, se você está num ano pessoal 2, já é um pouco diferente do 1, porque é curioso, quando você está num ano pessoal 1, complementando, as pessoas até querem te ajudar, mas é o ano da individualidade, então, você tem que fazer as coisas sozinha, parece que existe uma força para que você se baste, sabe, para que você faça as coisas sozinha, então, a pessoa chega no final do ano 1, ela já até acostumou, ah, quer que eu te ajude? Não, deixa, eu faço sozinha, eu me viro, e, assim, ela fortalece a individualidade dela, até aquela pessoa que fala, ah, eu não vou conseguir, depois do ano 1, ela começa a acreditar que ela consegue, porque é impossível, a não ser que ela não viva o ano 1, que é um outro erro que ela comete, né, bom, aí, beleza, você faz aniversário de novo o ano 2, o ano 2, como eu estava dizendo, ele é o contrário do 1, você não quer mais que ninguém te ajude, que você aprendeu a ser autossuficiente no ano 1, mas você não consegue, você precisa da ajuda de alguém, porque o ano 2, ele é um ano de parcerias, de associações, a energia do 2 é essa, de união, de agregar, sabe, então, é um ano muito bom para você fazer parcerias, associações, para começar a namorar, né, para os casais é um ano que fortalece bastante, porque os dois se unem mais, então, o 2 tem essa energia, já o 3, estava falando agora pouco, de um exemplo que eu dei, né, um ano para você dar um passo a mais na vida, então, lembra, você começou alguma coisa no ano 1, aí você se juntou a mais alguém para dar uma incrementada naquilo que você começou, agora é o seu momento de crescer, você vai evoluir em alguma coisa na sua vida, você vai fazer uma especialização, você vai lançar um produto novo, o seu negócio vai crescer em algum aspecto, o ano 4 é um ano de trabalho, organização, disciplina, né, é um ano assim, até um pouco, você fica dentro de um quadradinho, às vezes a pessoa quer fazer tanta coisa, ah, eu quero ir no show, eu quero viajar, mas não, a vida te leva para o trabalho, para o trabalho, mas também é um ano que você ganha um dinheiro, você faz alguma coisa com todo esse trabalho que você está tendo, se você tiver juízo, fizer tudo direitinho, você trabalha, mas você faz o seu pezinho de meia também, tá? Agora, não é um ano assim, de muita diversão, isso não vou iludir vocês, porque não é mesmo, quando começa o ano 5, ele é completamente diferente do ano 4, aí, toda aquela coisa que estava em volta do trabalho, volta-se para o mundo, os 5 sentidos, né, aí a pessoa quer viajar, quer aproveitar a vida, quer sair com os amigos, ela trabalhou tanto no ano 4, agora ela está desfrutando um pouco, então, olha como até o ano 4 também ajuda nisso, né, então, não se aborreça se no ano 4 você não conseguir fazer uma grande viagem, no ano 5 você vai, tá, se contente, assim, fazer pequenas viagens, mais próximas, não tão onerosas, né, e aí o ano 5 é um ano, assim, de bastante movimentação, de muitas mudanças, né, tudo que é mais paradão no ano 4, no ano 5, você convive com o improviso, né, planejamento não vai funcionar muito no ano 5, o ano 6 já é um ano mais calmo, muito voltado para a família, responsabilidade, né, com a família, com a comunidade, com o grupo de amigos, e é um ano que a gente gosta muito de receber as pessoas em casa, de curtir o nosso ninho, né, deixar a casa mais bonita, mais gostosa, tal, o ano 7 é um ano que a gente fecha o zíper, sabe, você se coloca num casulo, assim, você quer se conhecer melhor, é um ano algumas pessoas começam a meditar, vão fazer yoga, vão fazer viagens de autoconhecimento, peregrinações, né, caminhadas, meditativas, a pessoa quer se conhecer, ela se vira para dentro dela, e aí ela não fica muito voltada para o social, né, então ao invés de ir para a balada, curtir com um amigo, você prefere ficar em casa, assistir uma série, né, o seu filme preferido, ou ler um livro, enfim, você fica ali mais recluso dentro do seu mundo mesmo, é um momento sabático, a gente precisa respeitar, né, é assim, é um ano muito voltado para a espiritualidade, para a natureza, é onde você tem que ficar se você está no ano 7, muito perto da natureza, sempre no meio do verde, né, buscar a qualidade de vida, essas coisas. O ano 8 é o ano da colheita, então é aquilo que eu falei, você plantou chuchu, vai colher chuchu, né, você plantou melancia, você vai colher melancia, não adianta você querer colher framboesa porque você plantou melancia, então por isso que eu viver todos os anos pessoais da melhor forma possível, é a melhor pedida que tem, né, e é um ano que costuma ser muito bom financeiramente, porque assim, é um ano que você vai inexoravelmente pagar as suas dívidas e receber o que as pessoas te devem em linhas gerais. É bom falar, ah, o ano que eu vou pagar a dívida, puxa a vida, pô, mas se você tá pagando dívida é porque esse dinheiro veio de algum lugar, se você tiver dívidas, se você não tiver, maravilha, o dinheiro também vai vir de algum lugar e você vai usar esse dinheiro pra uma coisa bacana, então é um ano muito bom pra você comprar imóveis, vender imóveis, é atualizar o seu carro ou comprar o seu primeiro carro, é, tudo que envolve operação financeira, fazer uma aplicação, tem tudo a ver com o ano 8, tá, é um ano muito voltado para a materialidade. E, finalmente, o ano pessoal 9, que as pessoas acham que é de puxar os cabelos, mas ele pode não ser. O ano 9 é um ano de fechamento, de conclusões, tudo aquilo que você começou em algum momento e não terminou, se você não terminar por iniciativa própria, o ano 9 termina pra você. Né, então a gente brinca com as pessoas, fala assim, você quer com emoção ou sem emoção? Se você quiser sem emoção, tome iniciativa, né, descarte aquilo que você não usa mais, doe, venda, troque, faz com que você bem entender, mas deixa na sua vida só aquilo que tem utilidade, que é bom pra você, que é necessário. Pode ser até uma obra de arte, é bom pra você, é necessário, então fica. Não é mais, não tem mais nada a ver com você, já saiu da sua vida, mas continua lá, então, faz favor, ajude no fluxo, né? Agora, você não faz a sua parte, você não doa as coisas, você não, aí o ano nove vem e arrebenta a coisa, aí a pessoa chora, ai, ficou seis anos querendo sair daquela empresa, né, mas só no plano do blá blá blá, porque um dia eu saio, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, porque eu não gosto, porque eu tô lá, mas não tô, porque não tomou nenhuma providência, no ano nove vai ser demitido, e aí vai ficar chateado, poxa vida, eu podia ter saído antes, não passar por isso, então, isso é coisa do ano nove, você não tomou a iniciativa, ele resolve, né? Mas, se você for se livrando de tudo aquilo que pesa na sua vida, o seu ano nove vai ser muito suave, né? Eu, graças a Deus, o meu último ano pessoal nove foi um ano tão bom, e eu só tenho que agradecer, né? Mas acho que é porque eu já fiz o ciclo inteirinho fazendo a lição de casa, né? Do ano que eu estava, não tem, não tem o que fazer, tem que obedecer mesmo, né? Bom, a Erika está me passando um bilhetinho aqui, pedindo para vocês que acessem e assinem o nosso blog, o armazendaenergia.com.br, para vocês receberem as novas atualizações, né? Quem assina o nosso blog, eu botei um post novo lá, a pessoa já recebe, né? Promoções, a gente também tem um canal, né? Eu tenho um canal com o meu nome no YouTube, com o Vanice Bonavigo, com muitos vídeos lá, falando inclusive de anos pessoais, de quem nasceu dia 1, dia 2, dia 3, etc, etc, vocês podem ver lá. E a gente tem as páginas no Facebook, né? Do Armazém da Energia, Numerologia Cabalística, e eu tenho a página Rei, que é vida, porque é uma coisa que eu amo também, é o reiki, eu dou aula de reiki também, e lá também tem bastante coisas que a gente compartilha. E estou me encerrando agora. A gente está saindo do ar, pessoal, por conta, por problemas técnicos mesmo, porque chega num determinado ponto que o celular já começa começa a travar um pouquinho, A bateria já está indo embora, mas assim, a gente vai continuar aqui na página, respondendo os comentários, porque eu não pude responder. Agora, a gente responde nos comentários, então, deixem perguntas, tá? Mais uma vez, falo pra vocês, o nosso workshop tá muito legal, se alguém ainda quiser, o Precinha é camaradíssima, e a Erika deve ter colocado o link pra vocês, das energias que regem 2017, tem muito mais coisa do que vocês podem imaginar, ela tinha esquecido, ela vai colocar agora, tá? E agora, quem entra lá no blog, até acha também, né? Mas ela tá colocando pra vocês, tá bom? Olha, muito, mas muito obrigada mesmo, vocês podiam tá assistindo a novela, vendo série no Netflix, né? Comendo um hamburgão com fritas, podiam tá fazendo um monte de coisa, mas vocês doaram o tempo de vocês pra me assistir aqui, e eu só posso agradecer muito, né? e prometer pra vocês que pelo menos uma vez por mês eu vou estar com vocês online pra falar sobre algum assunto relacionado com energias que é a nossa praia, né? Seja numerologia, Feng Shui que a gente está preparando um curso agora para o primeiro semestre que vai ser maravilhoso, eu não posso dar detalhes ainda, porque esse curso envolve uma outra pessoa muito especial e eu ainda não tenho autorização dela pra falar mas vocês vão amar, amar, tá bom? E a gente se vê logo então, deixa uma mensagem aí falando se vocês gostaram da aula, se foi bacana, se eu deixei de falar alguma coisa, pode perguntar, tá bom? então ó, um beijo, muita gratidão e a gente se vê o mais rápido possível. Tchau, gente! gente!